Olá a todos, sejam bem-vindos a um novo dia. Nós voltámos agora à casa da escola. Tivemos agora à tarde um exame de inglês, mas foi super fácil. Foi a parte escrita e o listening do PET, que é para miúdos de 9º ano. Por isso foi básico. Ei, eu só perdi. Tu reparaste que... É para te gravar? Sim, no listening, não tenho pergunta. Não, tinha que dizer onde é que tinha que encontrar. A primeira vez a classroom dizia crossroom. Não. Mandar a classroom. É a classroom. É a classroom. Sim, a classroom. Parecia bem a classroom. E a minha é a técnica matemática e por isso, antes de estudar, o que vou fazer hoje, não sei o que é porque já estudei tudo, mas antes de estudar vou ver um episódio de Supernatural, que saiu na quinta-feira passada, e amanhã saiu outro episódio de Supernatural. Por isso, dias seguidos com um episódio de Supernatural, que é muito fixe. Vim ver a Lucy, que há algum tempo não aparecendo nos vlogs, aqui está ela. Ela está com uma cor diferente, parece que está mais castanha. Não sei, está diferente. Ela parece uma desgorda, ou se calhar é a comida que ela tem abandonada aqui de lado. Aqui está ela. Eu me lembro quando ela tinha muito medo de nós, e bastava tocar naquela que fugia. Agora, é na boa estar aqui ao pé dela. É. Estava assim. E acho que chega de Lucy por hoje. Ficamos aqui. Ok. E agora... Vamos ver Supernatural. Está um excelente dia. Está a boia sol. Está a boia sol! E... Não sei o que fazer. Não sei o que dizer. Fazer ser Supernatural. Uma coisa mágica do exercício, assim, é que, por exemplo, eu gostava de boia... Não. É uma coisa mágica de ser saudável, digamos assim. Eu gostava de boia de comer enquanto estava a ver séries e assim. Eu não sei o que comer enquanto vejo séries. Algo que me faça bem ou que não me faça assim tão mal. Não sei o que petiscos comer. Tenho que investigar sobre isso.